Vai Petros pra bola, Fernando Pras ali, pra guardar o gol do Palmeiras, Petros, autorizou o juizão, Petros e Fernando Pras, silêncio na Arena Corinthians, silêncio na Arena do Povo, Petros, parou, correu, lentamente, foi pra bola, bateu, 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 Fernando Pras, faz a defesa, incomparável emoção, Fernando Pras, atinge o êxtase máximo no ser humano, Fernando Pras, coloca o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, Fernando Pras defendeu, o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista 2015, Fernando Pras, Fernando Pras, explode a nação ao viver de todo o Brasil, o Palmeiras derruba o Corinthians dentro de casa, o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista 2015, o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista, Fernando Pras, Fernando Pras, Fernando Pras é o nome dele.